A EMATER recebeu o prêmio Folha Verde 2019 nas categorias Setor Agrícola e Mídia Agrícola com os programas de rádio da EMATER voltados à agropecuária gaúcha. É importante esse prêmio porque mais 160 pessoas participaram, vão ser 12 agraciados e obviamente a EMATER que tem uma grande participação na agricultura ela cada vez mais está confirmando e sempre sendo respaldada por essas homenagens. É claro que hoje em dia uma das principais comunicações é ainda o rádio. A EMATER tem esse grande trabalho de serviço prestado, comunicando toda a sua prestação de serviço e também as ações da agricultura de uma forma geral do Rio Grande do Sul. E claro que nós temos que sempre comemorar até porque se está recebendo um bom prêmio e também está fazendo sua parte na base. Estiveram na cerimônia de premiação a direção da EMATER e funcionários do setor de comunicação. O prêmio Folha Verde é oferecido pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a agricultores, empresas e instituições que trabalham para promover o crescimento do setor agropecuário gaúcho. Então eu queria dividir toda essa alegria que nós, diretoria, enfim, estamos sentindo com todos os 2.120 colegas que estão no campo, que estão nos escritórios, trabalhando e se dedicando. Então é graças a essas pessoas que nós estamos aí novamente sendo premiados e lembrados nesse momento tão importante pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Então nossa alegria, nosso reconhecimento a esses 64 anos de história e que foi construída pelas mãos de todos os colegas que já passaram pela instituição e também agora os nossos 2.120 colegas que estão atuando. Então um abraço a todos, estamos muito felizes por esse prêmio tão importante.